Música Esse hospital visa atender eventuais policiais que sejam feridos em combate. Música Nós temos uma estrutura aqui de quatro leitos de UTI e mais duas salas de cirurgia com capacidade de fazer cirurgia simultaneamente. Completas essas salas. Música Temos estoque de sangue para realizar todo e qualquer tipo de cirurgia. Esperamos que esse hospital de campanha não funcione, que ele fique aqui parado sem que haja necessidade. Mas estamos nos preparando, caso seja necessário, para que ele possa ser utilizado. Música